Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha nas playlists do canal e algum vídeo pode ser útil para vocês. É gente, você não está vendo errado. Cadê a hélice do Pro? Essa é a hélice, está até empoeirada aí. Turbo Pro 55 com a hélice do Malory Olimpo. A hélice do Malory Olimpo, ela é muito boa, ela não chegou ao nível da Arno, mas conseguiu ultrapassar o Force 8 de 8 passes. Ou seja, a hélice da Mundial de 8 passes. Sim, a Malory fez uma hélice melhor, sendo de 6 passes. Eu realmente me pergunto se a Malory e a Arno, e até já me perguntaram isso também, me falaram, como seria uma hélice de 8 passes deles, né? Será que seria boa? Será que não? Mas o fato é que a gente vai testar agora como vai sair essa hélice aí. E depois, depois eu vou recolocar a hélice original dele para a gente ver. Eu não lembro quanto que dá essa 35 km a hélice original, não sei. Vamos ver essa daqui, né? Vamos lá, então, gente. É só o teste. Eu vou fazer o teste de velocidade só na máxima, tá, gente? Senão vai ficar muito, muito demorado. É a máxima que acaba importando aí, né? Para a gente ver. Eu não posso demorar também, porque ela está com um parafuso aí adaptado. E o parafuso pode soltar e quebrar a hélice. Eu não quero quebrar a hélice. Garanto para vocês que eu não quero quebrar. Então, vamos lá, gente. Então, vamos começar o teste na máxima. Eu vou ter que achar onde é o ponto aí de maior vento. Porque eu ainda não fiz nenhum teste. Esse é o primeiro. E vamos lá, então. Vamos na má. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu vou considerar 38,5, tá? Vamos lá. 38,5 aí. Chegou até, acho que a 39, mas eu vou considerar 38,5 que foi mais consistente aí. E vamos ver. É 38,5, né? Mais ou menos, por aí. Vamos ver qual é a original, como é que ele vai sair. Eu só vou colocar duas presilhinhas na grade para não ficar muito demorado, né? O vídeo, senão o vídeo vai ficar com três horas até eu tirar as presilhinhas aqui. Essas presilhinhas são demoradinhas para tirar. Demoradas para tirar e para colocar. Então, vamos ver. Já deu problema aqui já, já, né? Não estou conseguindo tirar essa daqui. De cima. Agora foi. É, vamos lá. Agora eu tenho que pegar... Cadê, gente? Tá. Deixa eu... Vou recolocar o parafuso aqui. Pronto. Tudo certinho. Deixa eu só ver se está certinho, gente. Tá retinho, bonitinho. Então, vamos recolocar a grade. Tchau, 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 tchau. Agora a parte de baixo. Pronto. Agora vamos com a hélice original ver como é que ela vai se sair. Lembrando que a outra fez 38,8. 38,5, né? Vamos ver a hélice original, se ela vai se sair melhorzinha aí, mas eu não ouvido. Vamos lá, então, gente. Vamos lá. Ó, deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL